Olá, Enzos e Valentinas! O show do Justin Bieber rendeu assunto, né, menina? Ele vem, ele não vem... Isso despertou um amargo déjà vu na mente das pessoas. Ela não vem mais. Ela não vem mais, gente! Não vem mais! Porque não vamos esquecer que isso aconteceu em nenhuma edição anterior do Rock in Rio. Tinha gente com fralda pra conseguir ficar de pé na grade e não perder o lugar. E pior, tinha gente ameaçando jogar fralda pra não perder o lugar também, tuto pau. Aliás, o Rock in Rio como um todo rendeu muito assunto, né? Teve o negócio do laser no show do Alok que estragou a câmera do povo que tava lá assistindo. Mas o que eu quero falar especificamente é dessa vinda. Relâmpago do menino Justin para o Brasil. Por quê? Não é de hoje que a nação Belieber tá assim, ó. Com medo desse homem cancelar esse show. E aqui, como a gente não conta fofoca pela metade, vamos lá. Eu sou Breno Moreiru. Muito prazer. Seu sommelier de tretas, gringas de etnopeal. Que sou arroba Breno Moreiru no Twitter, no Instagram e no TikTok. E siga todas essas redes para se tornar um cristal. E vir morar comigo no ecossistema Moreiru. Um lugar sem ansiedade, depressão, cegazes e com muita alegria e fofoca. A origem do cancelamento dos shows do Justin data lá de junho, tá bom? Isso porque o Justin foi diagnosticado com a síndrome de Ramsey Hunt. Depois que um vírus atacou os nervos no ouvido dele, causando paralisia total em um lado do rosto. Por causa disso, ele cancelou na época a turnê dele. Que teria shows em Toronto, Washington DC e Nova York. Turnê da América do Norte. E aí ele postou um vídeo no Instagram para mostrar o que estava acontecendo com ele. Teve uma parte que ele até fala assim, abre aspas. Para aqueles que estão frustrados com meus cancelamentos dos próximos shows. Eu estou incapacitado fisicamente de fazê-los. E aí, o Justin. O Justin voltou em julho, no mês seguinte. Ele não só retornou, como voltou atrás do cancelamento dos shows que ele faria. E disse que ia retomar os shows da turnê postando a seguinte mensagem no Instagram. Dada a recuperação contínua de Justin, os shows restantes da turnê nos Estados Unidos agendados para junho e início de julho serão adiados. Justin. Justin. Justin continua a receber os melhores cuidados médicos possíveis. Está otimista com sua recuperação e está ansioso para voltar à estrada e se apresentar para seus fãs no exterior no final deste verão. Pois bem. Chegou o mês de agosto. Ou melhor, desgosto, né? Porque, mais uma vez, o Justin quis trancar o hook. O hook da nação Belieber. Isso porque o Justin cancelou o meet and greet. Aquela parte que você vai, conhece a pessoa, tira uma foto, conhecer e cumprimentar. Traduzindo literalmente. E ele cancelou o meet and greet que ia acontecer aqui no Brasil nos shows solo dele em São Paulo. De acordo com o Ezra, abre aspas, com valor de R$ 5.500, nossa, caro, né? O Justin VIP Experience contemplava a entrada prioritária da pista premium. Tour pelos bastidores do show, brindes e uma foto em grupo com o Bieber, que não está mais inclusa. E aí, quem realizou a compra poderá receber um reembolso parcial do valor ou cancelar o pacote na íntegra, recebendo o reembolso integral da compra. Mas, pelo visto, vai ser mais amargo que isso. Continue aí pra entender. Chegamos em setembro, na semana do Rock in Rio, em que ele estava marcado para se apresentar no dia 4 do mês. E dois dias antes, teve uma mudança muito suspeita no horário do show. O show que ia acontecer na meia-noite foi antecipado para as 11 horas da noite. A cada notícia, o caos, o caos ia se espalhando na mente das pessoas. Só se falava nisso. O Justin vem, o Justin não vem, ele vai cancelar. Ele não vem, Bá! E teve gente assim, não, eu acho que ele não vai cancelar o Rock in Rio, mas os outros shows, grandes chances de cancelar. E por que ele ainda não chegou e esse menino não chegava, não chegava? A equipe dele chegava. O Léo Dias, inclusive, disse que o Justin só não cancelaria o Rock in Rio. Você imagina a multa milionária que não devia estar envolvida para arrastar esse menino lá dos Estados Unidos. Rui da cabeça, ruim da saúde, sem física. Ele vem pra cá e faz esse show, né? E assim, com todo esse temor se espalhando, eu acho que só ecoava uma frase na cabeça das pessoas. Ele não vem, Bá! Ó, um salve, pois Little Monster viu todo o meu respeito a quem teve que passar por essa situação já. E aí o Léo Dias ainda complementou essa história, dizendo o seguinte. Após uma longa discussão com a equipe do Rock in Rio, Justin Bieber aceitou manter seu show no festival, mas terá todos os seus shows dos próximos dias cancelados, devido a problemas de saúde mental. E pior que, até o último minuto, não se sabia se o menino Justin de fato viria para o Brasil. Olha, que patacoada. E aí, dia 3 de setembro, um dia antes do show, a equipe do Justin chegou no Brasil. Estava lá os equipamentos, mas o menino que é bom, nada! Se o Justin tivesse tido o tempo, eu acho que ele gravava um holograma. Para ter coberto esse show. Não só a nação Belieber, que estava assim, trancada, como também a equipe do Rock in Rio devia estar, ó... Nossa, não passava nada, nem um ar, nada! E pior, eles estavam desmentindo, falando, não, imagina se o menino Justin vai cancelar com nós! Ai, não! O menino aqui, ó, firme... Ah, não, peraí que não chegou, né? Não, mas ele vai chegar, confia! E aí, saiu na Folha de São Paulo que o menino Justin chegaria, sim, no Brasil, mas ia chegar em cima da hora. Vocês que lutem! Segundo a Folha, mesmo com a equipe dele já no Brasil, o Justin ia chegar em cima da hora, mais precisamente às 7h30 da noite, ia aterrissar no aeroporto Tom Jobim, ia pegar um helicóptero, ia para um heliporto próximo da cidade do Rock, e desse mesmo lugar, ele volta para o aeroporto e pega o jatinho que vai levar o menino para a casa dele, junto com a Hailey Bieber. E detalhe que ele mesmo antecipou esse show para as 11h da noite, ao invés de manter o horário que era de meia-noite, ou seja, ele chegou em cima da hora e antecipou o show. Que combinação perigosa! Detalhe que ele não mexeu só na agenda de show deles, mas também mexeu com a pobre da Demetria, Demi Lovato. O show dela ia acontecer 10h20, e aí passou para 8h35. Sorte de quem estava lá, né? Que economizou uma hora, duas horas na grade para ver os respectivos shows de Demi e Justin. E eu acho que essa antecipação, gente, a Demi não estava muito bem no palco, né? Será que se explica a cara dela, assim, de poucas ideias quando ela saiu do palco? Eu não sei. E quando você pensa que não, isso chegava. Chegou o Justin de moletom, chinelinho, amei chinelinho dele. A Hayley, parece que ela estava com a bunda de fora, mas é só a mão do cara aqui. Uma calça feia, mas daqui para cima, belíssima, 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 belíssima. no Rio é chegando de moletom e ela lá de brusinha. E aí conseguiram gravar eles depois a caminho do rock em Rio. Vamos ver o vídeo. Toda essa movimentação para o menino não ficar nem 24 horas no Brasil. Não deu tempo de comer um pão de queijo que presta, um tibum no Rio. Olha, Justin, você andou isso tudo para nem aproveitar? Você voou isso tudo para nem aproveitar? E assim, gente, olha, vou ser bem sincera aqui, eu já estava pesquisando um banheiro lá no Rio de Janeiro para cozinhar um salpicão, um pão de queijo com pernil, um dor de leite bom, um brigadeiro, porque eu queria fazer uma entrevista com a Hayley. Mas quem saiu perdendo é ela, né? Ela adora cozinhar no banheiro, pois bem, a gente ia fazer várias comidas típicas. Perdeu. E não foi só a passagem do Justin que ia ser rápida, não. Boatos circulavam que o show dele ia durar apenas 30 minutos. Gente, eu conheço amigas que ficaram 10 horas na grade. Se o Justin fizesse 30 minutos de show... Néu, bó? E aí, tudo mudou muito rápido, né? E essa é uma surpresa absoluta para todo mundo. Essas minhas amigas correspondentes do ecossistema Moreira. Beijo, Carol e Ana. Um beijo seco da Kiko. Diz que foi uma hora e quarenta de show. Nossa, eu não achei que ele ia entregar isso tudo. Teve pouquíssimo playback. Ele chegou de Brusinha lá para a quarta música. Ele já tirou, ficou de peito aberto para o Rio de Janeiro. Segundo as minhas correspondentes, apesar dele estar ruim de saúde física e mental, o show dele foi impecável. Elas são belibers, né, gente? É claro que vai ter um tempero, assim, de... Meu Deus, meu ídolo lá na minha frente. Teve gente também que postou no Twitter, assim, o Rock in Rio todo em couro, cantando Love Yourself com o Justin, com os flashes ligados. Com certeza, esse show vai ficar na memória dele para sempre. Rock in Baby. Gente, para de fazer isso acontecer, tá? Não tenta mudar o nome do festival com o nome do artista, não. Só deu certo para a Beyoncé. E olha que eu gosto da Ariana. Não teve a Aritiella, tá bom? Vamos abaixar a bola. Gosto dessa música. Foi bonito mesmo. Mas ainda é Rock in Rio com o Justin Bieber. Você percebeu que a gente está de touca combinando, né? Não vou deixar baixo. E assim, gente, no final, é trabalho dele, entendeu? Ele compareceu de bom ou de mau humor. Não é isso que você faz no seu trabalho? Tem dias que você está toto, dias que você está toto. Quando eu falo que esse show dele rendeu, é porque teve cada matéria. Por exemplo, O Globo. Crítica. Justin Bieber supera boatos de cancelamento e cumpre seu papel de astro branco do R&B. Uma militada leve. Folha de São Paulo. Luisa Sonza no Rock in Rio desafina em show morno ao lado de Marina Senna. O Justin Bieber sobe no palco apático com a voz baixa desafina dança estranho e tá tudo certo. A Luisa Sonza canta, dança levanta a plateia debaixo de chuva e vem a paulada. E teve um solo de guitarra também. É preciso voar para superar o sarrafo imposto às mulheres. Para dos homens meio pulo basta. Lá, creio. Gente, deixa a Luisa em paz. nossa menina é atormentada. Agora, se você me pergunta Breno, de que lado você está? Eu estou do lado da treta. Sempre estarei do lado da treta pois sou um familiar de tretas gringas. E eu queria que agora que a gente visse um pouco dos memes que renderam por causa da vinda do Justin. Essa menina usou fralda. Lembra que eu falei da fralda? Pois é. Tô falando dela. Aqui, gente, ó. Qualidade, tá? Pra ficar na grade. Cheguei aqui às 7 horas da manhã. Vou ficar até o dia 11. Eu gosto da marra do carioca. Cheguei aqui às 11 horas da manhã. Isso aqui que me sustenta, tá? Isso aqui que me sustenta, tá? Me conta como você teve a ideia. Quem te deu essa ideia? Minha mãe. Minha mãe sempre vem pra festival de fralda porque ela não gosta de andar pra procurar banheiro. ela tava operada, quarta-feira operou e veio ontem de fralda. Peguei a ideia com ela. E ela toda marrenta assim, peguei a ideia com ela. Minha mãe, a calça é cortada, eu vou botar. Do jeito que eu boto, eu faço, tá tudo certo. Tá bom, obrigada. Falando como se fosse a coisa mais leve do mundo. Minha mãe, a calça é cortada, do jeito que eu botar, tá bom, tá certo. Não é porque ela tava feliz que o clima lá na grade tava de boa, não, porque teve briga, tá. As meninas caindo no pau e o Justin lá cantando Honest. Nossa, e o povo nem é pra falar nada, né, um homem de todo tamanho, gente, porque que não separou? Teve de tudo. Teve psicóloga mandando mensagem pra paciente. Oi, Aline, como você está? Vi que o show do Justin foi cancelado. Como você está? Psicóloga um pouco prolixa, né? Teve. Essa menina aqui eu amei. Ela tava assistindo o show do Justin assim como eu, tá? Da televisão. Mireille chorando com ele falando. Aí eu perguntei o que ele falou. Ela, não sei. Ai, Mireille, você é tudo. E o portal Happy+, colocou assim no Twitter. Falaram que ele ia cancelar. Falaram que só faria 30 minutos de show. Mas Justin Bieber fez um show espetacular. Recheado de hits, mensagens importantes, banda incrível e com mais de duas horas no Rock in Rio. Ninguém derruba o homem. E aí, eu gostei que uma das respostas foi assim, ó. Se vocês forçarem mais, vocês cagam. Foco na imagem, por favor. Esse estático, pra mim... Desculpa, gente, é que o Justin Bieber tem todas as características que eu procuro num homem. Preto, tatuado, estável e triste. Ele ainda vai pegar chuva. meu Deus, se ele não cuspiu nas fãs daquele dia, hoje ele vai. Justin Bieber cancelou nada não, família. Vocês são fogo. Todo dia querem cancelar um preto. Que perseguição! Aqui, ó. Gente, fã de Justin Bieber faz tweet prometendo jogar fralda mijada no palco se o cantor não der um sorriso. Acho que sou a única pessoa que não tem vontade de ir para o Rock in Rio. Justin Bieber também não. Nossa, tudo na minha timeline agora é esse flash. Justin Bieber muda a setlist para 15 minutos. A transmissão do show será diretamente do aeroporto onde o cantor vai embarcar às 11h15. Em 15 minutos da temporada ele cuspiu entre três fãs flash. O Justin Bieber no palco depois da equipe dele não ter conseguido cancelar o show. Vamos logo começar senão eu vou me estressar. Um beijo, Pablo. Você sabia para interpretar o Coringa Joaquim Phoenix ter que conviver com o Justin Bieber por duas semanas. Esse aqui vai ser a capa do vídeo Na Cadeia versus no Brasil. Nossa Maria você foi perspicaz aqui. Para essa tour do Justin ficar melhor era só ele ter entrado no camarim e dando de cara com ela. Sabrina Sato um microfone e um berimbau. Aê Justin! A produção soltando fogos no final de cada música porque não sabe qual vai ser a hora que ele vai embora. Justin tirou a camisa para ver se pega um resfriado e consegue um atestado para os outros shows que tem marcado e conseguiu. Faltam poucas horas para que Justin Bieber se apresente no Rock in Rio. Por qual música presente na setlist você está mais ansioso? Ah, eu adoro Rafael Vicente. Deixa ele saber que tem tudo isso, tudo pau. o Justin cantará 22 músicas em 30 minutos. Justin Bieber agora assim mesmo. Gente, eu vou deixar abaixo essa dança, viu? O Justin Bieber no hotel agora assim, gente, eu juro se mais um der cancelar eu não vou, não. A dança que eu falei, essa dança eu não tanco. Ah, é do clipe, f***. Esse clipe também é feio. a Hayley para o Justin no camarim. Vai ficar aqui, vai tomar o remédio, vai deitar e vai dormir. Poucos sabem, mas Pedro Escobo foi ao camarim do Justin e falou a vida é irada, vamos curtir. O que fez com que o artista não desistisse de sua apresentação. Não pense você que o Justin não pregou também não, viu? Porque teve pregação. Será que o Justin tá muito amigo do Kanye? Eu acho. Agora, o melhor pra mim foi a Hayley nos bastidores toda vez que o Justin canta uma música que foi escrita pra Selena Gomez. Ai, gente, em Cururu também te amo. E claro, né, gente, a Hayley, claro, a wife foi comparecer no Rock in Rio pra dar apoio emocional pro macho dela. Ela foi assistir o show do Justin de longe, foi simpática com os fãs brasileiros, devia ter dado a carteirada, né, falando que ela fala português, mas enfim. A Hayley também deu o ar da graça e assim, foi tudo tão rápido que a pobre nem teve tempo de trocar a calça, coitada. E aí, passou lá na multidão e tal, teve gente que comentou assim, ai, tá aí, porque as pessoas estão odiando vir para o Brasil e os comentários Álvaro, o Rafa Ukman, Camila Lourdes. Por mais rápido que tenha sido, a Hayley postou fotos no Instagram bem Brasilcore, teve foto de brigadeiro, beijinho, a legenda, eu te amo Brasil, voltarei em breve, eu prometo. Foto com o Guaraná e a Kinga não fez patrocínio, eu acho. E uma foto de feijoada, couve, laranja, arroz e um pão de queijo já mastigado ali e uma farofa. Delícia. Só não entendi essa mistura. Mas enfim, gente, o Justin realmente cumpriu sua palavra, apareceu no Rock in Rio e aí a Ticket for Fun falou que sim, os shows foram cancelados, o povo vai ter reembolso. Não só os shows aqui do Brasil, não, tá? A Justice World Tour Latin America também foi cancelada. meus amores, o negócio não tá bom pro Justin. Espero que ele se recupere. Ó, vibes de cura pra você, Justin. Ela não vem mais, gente. Não vem mais. E aí, eu quero saber de você. Você foi no show do Justin? Deixa aqui o seu relato nos comentários e me conta também o que você achou da passagem relâmpago do menino Justin e a Hayley no Brasil. Um beijo, muito obrigado pela sua companhia e te espero no próximo vídeo. Neném! Tchau,